Canal Pura dos Baile Que música você curte mesmo? Eu gosto disso Então vamos que vamos, porra Putaria É o nome do homem Aê, aê DJ Bruno de 17 Solta putaria, porra Rebola no meu caralho Rebola no meu caralho Rebola no meu caralho Rebola, rebola, rebola Rebola no meu caralho Rebola, rebola, rebola Rebola no meu caralho Rebola, rebola, rebola Rebola no meu caralho Ô piranha, vai, toma, toma Vai, tenta na porta do pé Vai, tenta na porta do pé Ô piranha, vai, toma, toma Vai, tenta na porta do pé Vai, tenta na porta do pé Essa de kit vermelho eu vou arrastar pro beco Paredão, pro paredão, que te deixa com tesão A safada tá doidona e nós não perdoa não Sai de saia da ciclone, faz a movimentação Bota no bucetão Bota no bucetão Joga o bonequinha, presta atenção Volta pra cima no modo normal Que música você curte mesmo? Eu gosto disso Então vamos que vamos, porra Putaria É o nome do homem Aê, aê DJ Bruno e 17 Solta a putaria, porra